Falo no Sapiens aqui, Biologia na Cabeça com o professor Francisco Anselmo. E hoje eu vou falar sobre seis atitudes para proteger sim os seus rins. Porque os rins são estruturas, é uma dupla de extrema importância para o nosso organismo. Primeira atitude, manter diabetes e pressão na rédea curta. Quando esses marcadores estão em níveis exagerados, a probabilidade de desenvolver a doença renal crônica, que é uma doença que acomete os nossos rins, é ainda maior. E até a esclerose, que é a formação de placas de gorduras, seja os ateromas, nas artérias e, sobretudo, se for na artéria renal, o que vai acontecer? Vai causar uma sobrecarga de trabalho de filtração dos rins. E a incidência dessas duas doenças vem aumentando nos últimos anos. E é agravado também pelo envelhecimento da população, que vem então o sedentarismo e a obesidade. Nos casos em que o estrago realmente foi feito, a primeira medida é ficar de olho na pressão e no diabetes. Segunda atitude, ficar de bem com a balança. Bah, é certo para mim, hein? Então, manter-se no peso ideal também é uma regra de ouro, ouro, para seguir com os rins às mil maravilhas. Mas indivíduos com seu IMC, ou seja, seu índice de massa corporal, nos parâmetros saudáveis, ficam protegidos dos pés da cabeça. E nesse pacote de benesses, é óbvio que os filtros naturais, nossos rins, saem ganhando. E hoje em dia, existe uma epidemia mundial de obesidade, em que o excesso de peso leva à hipertensão e ao diabetes. E quando hábitos saudáveis são adquiridos, o risco de sofrer um problema no rim é bem menor. Terceira atitude, adotar uma alimentação equilibrada. Tomar cuidados com o excesso de gordura e ingerir alimentos ricos em vitaminas e fibras, colabora bastante para a manutenção das funções renais. Quando o indivíduo já sofre uma doença renal crônica, é provável que seja obrigado, realmente, obrigatoriamente, a fazer algumas mudanças no seu cardápio. Aí então, é que é importante adotar uma dieta com menor quantidade de proteína, para evitar então a sobrecarga renal. E é claro que esse menu, ele deve ser avaliado por um médico e por um nutricionista. Quarta atitude, só use analgésicos com orientação. É, realmente os analgésicos dão problema. Então, esse remédio só deveria entrar em cena com a indicação de especialista. É difícil hoje em dia. E até mesmo quando aparece aquela simples dor de cabeça, né, aquela enxaqueca, meu Deus, fuja da automedicação. Na hora ela até pode ser solucionada, mas a longo prazo, quem pode sofrer então, são seus rins. Ai, ai, ai. Tantos analgésicos quanto os anti-inflamatórios, eles são capazes de prejudicá-los, se tomados em excesso, porque eles favorecem a ocorrência de doenças renais. Tá louco. E procure sempre orientação médica para identificar o causador do incômodo e debelá-lo da melhor maneira é possível. Quinta atitude, vá devagar com a bebida. Bah, que loucura. Fazer o quê? Então, quando ingerido com parcimônia, o álcool pode até beneficiar o trabalho dos rins. Mas os experts chegam até a recomendar uma a duas doses bem pequenininha. Porém, enfiar o pé na jaca, vai ó, tchum, né, não vai agradar os pequenos filtros, que sofrem diretamente, em excesso, o álcool pode causar hipertensão. O que vai evoluir, então, até gerar problemas renais. E essa advertência e a grita dos médicos nefrologistas, ou seja, aqueles médicos especializados em rins. E a bebida também causa prejuízo ao fígado, em que, em última instância, vai desembocar um estrago nos rins. Também, sexta atitude, apague o cigarro. Bom, aqui não é meu caso, com a graça de Deus, porque cigarro não é comigo. Nos rins, a atuação do fumo é tão nefasta quanto em outras partes do corpo. E a explicação está onde? No surgimento de pequenos bloqueios, famosas placas de gorduras, que diminuem o calibre dos tubos, por onde circula o sangue. E isso causa problemas de pressão, que, por sua vez, levam à doença renal crônica. E os rins, eles são cheios de vases sanguíneos. E assim, então, o cigarro vai desencadear inflamações nesses vasos, que prejudicam essa dupla de órgãos. E, então, fique atento a esses sintomas. Preste bem atenção. Vamos lá. Tome muito cuidado com seus rins. E essas dicas que eu dei aqui, por último. E te espero em próximos vídeos. Agora, tudo em novo horário. Sexta-feira, seis e meia, vídeo-aula. E biovlogs às seis da tarde de domingo. E espero, então, em próximos vídeos. Até mais.